oi meus alunos como vocês estão espero que vocês estejam muito bem ai na nossa aula de hoje a gente vai começar cantando né como vocês já sabem tenho certeza que vocês já conhecem a musiquinha de hello E agora nós vamos cantar a musiquinha de E a musiquinha de Boa Tarde Vocês se lembram? Tenho certeza que sim! E agora nós vamos cantar a musiquinha de Essa primeira revisão E vai ser uma revisão das refeições, das comidas, das foods E teacher, você não vai fazer a revisão dos objetos da casa, dos móveis? Não, não vou fazer essa revisão Por quê? Porque eu não vou cobrar na avaliação A gente tem outros conteúdos que vocês precisam revisar Que vocês precisam agora no momento assimilar Que são mais importantes A partir do ano que vem vocês vão rever esse conteúdo Dos objetos, dos móveis da casa Então eu achei por bem a gente não revisar ele hoje Porque ele é um conteúdo bem extenso Não vai ter problema nenhum no rendimento de vocês Então a gente vai revisar outras coisas Então voltando A nossa revisão de hoje É a revisão das meals, das refeições E das comidas, ok? Então nós vamos falar das meals Que são as refeições A primeira refeição que nós vamos falar É o breakfast Breakfast Que é o café da manhã A próxima refeição que nós vamos falar É o lunch Lunch que é o almoço Não é o lanche da tarde, ok? É o almoço It's a lunch Temos também o dinner Dinner Que é o jantar It's a dinner E agora nós vamos falar De algumas frutas E algumas comidas Que nós comemos Geralmente no breakfast No café da manhã O primeiro que nós vamos falar Já está aqui na tela É o strawberry 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 que é o morango Strawberry Temos mais uma fritinha Que é a oranje Oranje É a laranja It's a noranje Oranje A laranja A próxima frutinha É o kiwi Que a gente fala do mesmo jeitinho Que fala em português mesmo É o kiwi Temos também o juice Juice que é o suco Que a gente pode fazer De alguma dessas outras frutinhas Que nós aprendemos Do morango É da laranja Ou de outras frutinhas Tá bom Temos a tian Tian Que é a geleia It's a tian É a geleia O coffee Coffee é o café Coffee é o café O ti é o chá Você coloca um saquinho Aqui dentro da água fervente E faz um ti É chá It's a ti É o chá O milk Que é o leite Milk It's a milk É o leite O sugar Que nós usamos Para adoçar O açúcar Que nós usamos Para adoçar O leite O café O chá It's a sugar Sugar É o açúcar O cereal Que é o cereal Que é gostoso Para comer com milk Cereal with milk Cereal com leite Cereal Temos o croissant Que é a mesma coisa Que a gente fala Em português Que é o croissant mesmo Tá A gente pode comer Recheados Queijo de presunto De frango Tá bom O bread Que é o pão Bread Bread É o pão O cheese Cheese É o queijo Cheese É o queijo A butter Butter É a manteiga A butter Na aula de hoje Nós vamos aprender Mais algumas comidas Em inglês A primeira comidinha Como vocês já viram Aqui É o rice Rice Que é o arroz A segunda comida É o beans Beans Que é o feijão Beans Temos também O chicken Chicken Que é o frango Egg Egg Que é o ovo Grape Que é a uva Grape Que é a uva Temos o fish Que é o peixe Fish Que é o peixe Pizza Que é pizza Que é uma das palavras Que nós Agregamos Da língua inglesa Para a nossa língua É a pizza Temos o sandwich Que é o sanduíche Que é uma palavra Que nós quase Agregamos Na nossa língua A gente escreve Um pouquinho Diferente É o sandwich O sanduíche Temos o espaguete Que é o espaguete Ou macarrão É em inglês Em inglês também O macarrão se chama Pasta Mas o livro Mas o livro de vocês Não trouxe esse termo Ele trouxe o termo De espaguete Mesmo Mas ele também Se chama Pasta Temos a salsa Que é a salsicha Salsa Que é a salsicha E da salsa De nós fazemos Uma comida Que nós gostamos Muito aqui no Brasil Que é o Hot dog Hot dog Que é o cachorro Quente A palavra hot dog Ela também é uma palavra Que é muito agregada A nossa língua A gente fala hot dog A gente sabe Que é um cachorro quente Porém nós temos O termo cachorro quente Que é o termo Que foi criado Em português Para chamarmos O hot dog Ice cream Ice cream Que é o sorvete Ice cream O sorvete Cake Que é o bolo Cake Que é o bolo French fries Batata frita Delicious Isn't it? Então agora Vamos corrigir os exercícios Na página 91 Nós temos aqui Glue the pictures In the correct place Cole as figuras No lugar correto Where is Robert? Onde está o Robert? He is at the hospital Ele está no hospital Where is the man? Onde está o homem? He is at the shop Ele está na loja Where is Ellie? She is at the bakery Queria ela estar na padaria Where is the girl? She is at school A menina está na escola Where is the postman? He is at the post office Onde está o carteiro Ele está no correio Where are they? They are at church Aí aqui nós temos a figurinha O menininho no hospital A menina na escola At the school O moço lá na loja At the shop Temos o postman O carteiro lá no correio E temos a church A igreja E a bakery A padaria Aí agora vocês deveriam escrever frases De acordo com o modelo Aí o modelo diz This church is beautiful Essa igreja é bonita This school is big Essa escola é grande This supermarket is ugly Esse supermercado é feio This shop is small Essa loja é pequena This hospital is clean O hospital é limpo Tá? Já na página 98 O livro pede para que vocês achem Cada nome de Cada nome dos locais Aqui nesse quadrinho Porém vocês já Já aprenderam no vídeo Esses nomes Então vamos completar juntos School é a escola Park é o parque Parking lot é o estacionamento Baker é a padaria Bank é o banco Hospital é o hospital Church é a igreja Restaurante é o restaurante E store é a loja Na aula de hoje Para a gente fazer a nossa revisão Nossa primeira revisão Vocês vão colocar aqui O que essa família está almoçando Estou vendo algumas coisas Vocês vão escrever aqui O que eles estão almoçando E a segunda pergunta What did you like for dinner? Ah, na verdade Eles estão jantando Aí vocês vão colocar aqui O que vocês gostam De comer no jantar Ok? A nossa aula de hoje Chegou ao fim É sim Que pena Espero que vocês tenham gostado Da aula de hoje E a gente se vê Na próxima aula Pera aí Mas não sem antes Cantar a musiquinha De goodbye Vamos cantar juntos? Everybody say goodbye Say goodbye Say goodbye Everybody say goodbye Goodbye teacher Agora sim Bye bye My students See you next class I hope that I liked this class Tchau tchau meus alunos Vejo vocês na próxima aula Espero que vocês tenham gostado Da aula de hoje Tchau 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 Tchau